Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para vovozinha, o caminho é longo e muito deserto, pode haver um lobo mau aqui por perto. Isso aí, grupo 3, será que tem um lobo mau aí por perto? Acho que não, né? Mas na nossa atividade do livro Histórias em Cenas tem um lobo sim e tem um lobo lá no livro que nós temos que disfarçar ele de vovozinha. Vocês lembram que o lobo quando encontrou a chapeuzinha pelo caminho da floresta, ele ensinou ela a ir pelo caminho mais longo, porque daí dava tempo dele chegar primeiro que ir lá na casa da vovozinha e deu certo isso que ele aprontou com a chapeuzinha. Pois é, quando ele chegou lá na casa da vovó, que a vovó estava deitadinha lá porque ela estava doentinha, ele comeu a vovó. Lembra que a vovó foi para lá na barriga do lobo, coitadinha? Pois é, e daí o lobo pegou e vestiu a touca da vovó, os óculos da vovó e a camisola da vovó, para quando a chapeuzinha chegasse lá, encontrasse ele deitadinho na cama e achasse que ele era vovó. Ah, lobo safado esse lobo, né? Isso mesmo, grupo 3. Que feio que o lobo fez, né? Enganando a chapeuzinha. Agora somos nós que vamos fazer isso, mas nós não vamos enganar ninguém. Nós vamos brincar de vestir o lobo, né? Só que nessa brincadeira aqui do livro Histórias em Cena, olha lá, nós temos o lobo, ele tá normal de lobo. Nós vamos vestir ele de chapéu, de vovózinha. Aqui, chapéuzinho, prof. Ó, nós vamos colocar primeiro os óculos porque nós temos que seguir essa sequência aqui, ó. Então, o número 1, os óculos, depois nós vamos colocar a touca e por último, no número 3, nós vamos colocar a camisola da vovó no lobo, tá? Profe, como que nós vamos colocar tudo isso no lobo? Nós vamos pegar o nosso livro do material de apoio, que tem nessa página aqui, ó, está escrito aqui, ó, Vestindo o Lobo, tá? Na página 14 do livro do material de apoio. E daí é bem facinho, ó. Ózinha, vamos vir aqui. Que a prof já deixou já quase prontinho pra ficar mais fácil, ó. Tirei os óculos, ó. O óculos da vovó. Nós vamos vestir no lobo. Como que nós vamos vestir, prof? Ó, vocês colocam bem certinho em cima do olho do lobo, ó. Se ficar um pouco tortinho, não tem problema. Faz de conta que o óculos da vovó não serviu muito certo no lobo. Aí, colocamos o óculos. Agora, nós vamos destacar a touca, ó. Tirei a touca lá do material de apoio. É um adesivo. Aí, ele cola bem facinho e sai bem fácil também, tá? Ó, a prof vai segurar o livro assim pra vocês verem a prof colar. Vamos lá? Vamos colar aqui. Pronto. Isso, a prof ficou meio assim, ó. Colamos a touca. Já vestimos a touca no lobo. Agora, nós vamos vestir a camisola, tá? Ó, a prof vai destacar aqui do livro. Ó, a camisola. Bem facinho. Vamos segurar aqui de novo. Assim, a prof tá segurando assim pra vocês verem a prof colar, tá? Aí, vocês seguram bem pertinho dos dentinhos do lobo ali, que vai dar certinho. E, com a mãozinha, vai só ajeitando, ó. E pronto! Está aqui o nosso lobo disfarçado de vovózinha. Que feio esse lobo fez, né? Mas, ele ficou bem engraçado de vovózinha. Vocês não acham? Eu também achei. Vamos lá, então, grupo 3? Realizar mais uma atividade do livro Histórias em Cena? Vamos colocar esse lobo de chapéuzinho e deixar ele bem engraçado? Até a próxima atividade. Beijos! Até mais! Tchau, tchau!